E aí galera, beleza? Quero mostrar um pouco do meu trabalho pra vocês E essa música se chama Linda Menina Espero que gostem, vamos lá Lembrando aquele sorriso teu Cada tarde do fim de semana Lembro de cada detalhe seu Debaixo do sol E uma linda cachoeira Aquela tarde eu vi você Da beirada praia o som das ondas do mar E viu essa linda canção Sobre você o meu coração para eu cantar Linda Menina Com você tudo acontece Eu só quero te ter Menina Menina Com você tudo acontece Eu não consigo esquecer Menina Menina Com você tudo acontece Só quero te ter Só quero te ter Linda Menina Linda Menina Linda Menina Linda Menina Amém